E hoje toma posse à frente da Secretaria Municipal de Saúde do município de Valença a vereadora, agora licenciada, Ilana Caetano, vereadora. No seu discurso de posse, a senhora, um tanto quanto emocionada, falou do convite do prefeito Marcelo Costa, falou também do seu pai, que assumiu como vereador aqui por Valença, mas sobretudo muito emocionada por estar voltando àquela secretaria. A senhora já tomou pé da situação, como é que se encontra lá? Inclusive, fez alguns elogios com relação à administração que a gente estava à frente, do secretário Anderson. Com que sentimento a senhora retorna àquela secretaria? Um sentimento de muita gratidão. Batista, o reconhecimento é algo fenomenal. E quando você sabe que alguém olhou para você e compreendeu que você é capaz de ajudar, isso transmite confiança, sabe? Isso transmite respeito e transmite credibilidade. O prefeito Marcelo Costa não escolheu o meu nome sem fazer primeiro uma análise dele. Eu tenho certeza disso. Ele é um homem muito inteligente. Ele é um homem que busca respostas do jeito dele. As pessoas nem imaginam, mas ele é um homem que analisa. Ele é um homem observador, que escuta várias pessoas. E aí, quando no final de tudo ele reconhece que nós somos capazes de contribuir com a gestão dele, eu acho isso um momento ímpar, um contexto de 2023 de grande valia. E, sinceramente, de gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão ao prefeito Marcelo Costa. A política é uma ciência bastante crítica, né? As pessoas que militam no meio da política estão propensas a receber críticas. Muitos elogios, mas também muitas críticas. A senhora foi eleita pela oposição, assumiu. Inclusive, era uma das, vamos dizer assim, uma das lideranças de frente na candidatura da ex-prefeita Seissa Dias, na reeleição dela, que não deu certo. E a senhora assumiu o seu cargo de vereadora, inclusive, dizendo que iria fazer uma oposição responsável. Até que, como é que foi que surgiu esse convite para participar, hoje, da administração do prefeito Marcelo Costa? Certamente estive ao lado da prefeita Seissa Dias, em todos os momentos da sua gestão, o qual também me senti muito feliz por viver os desafios, os problemas, as soluções, enfim. Era pessoa de frente mesmo, sou amiga da prefeita Seissa Dias. E fui eleita, sim, pela oposição. Fiz oposição com muita responsabilidade. Duvido que o prefeito Marcelo Costa diga que eu deixei de votar em um projeto que fosse a benefício de Valença para contribuir com a gestão dele. Tudo que chegou àquela casa, através do prefeito Marcelo Costa, eu fui altamente responsável em fazer a análise do projeto, saber da sua importância e votar a favor. Política é a ciência do diálogo. A política, ela precisa de união. Ela precisa de agregar valores. Ela precisa de agregar pessoas. Ela precisa de aumentar um número cada vez maior de pessoas que possam contribuir. E o prefeito Marcelo Costa teve essa visão nesse momento. E foi buscar pessoas, vereadoras que ficaram na casa, para defendê-lo. E pessoas que vieram para a gestão para contribuir diretamente no trabalho da gestão dele. Então, isso é comum em qualquer fase, em qualquer instituição de gestão, de família. A família hoje nós estamos brigadas, amanhã nós estamos nos abraçando. Nós estamos vivendo momentos diferentes a cada momento. Mas primeiro a gente une, a gente agrega, sabe? Aí depois vem os desafios para a gente vencer diariamente e vamos lá. Prefeito Marcelo Costa, hoje, é o nosso patrão, é aquela pessoa que nós vamos estar trabalhando com ele, dia a dia. Ele diz que ele é o técnico e nós vamos só fazendo toda a condução do jogo, né? E aí, certamente, fará mais um ano de grande gestão para a Valença. Vai ter as críticas naturais dentro do processo de vida, vai ter os aplausos, alguém vai dizer que está certo, alguém vai dizer que está errado. E vamos aprendendo a saber o que é gestão emocional. Gestão emocional, não gestão pessoal. Gestão emocional de tudo que nós representamos. E aí, eu tive o cuidado de, como eu já tinha esse convite, ele já aconteceu há algum tempo, eu tive o cuidado de primeiro estudar gestão, mas o emocional, para compreender que as críticas, elas são necessárias e nós devemos conviver bem com elas. Afinal, a vida pede equilíbrio. É a nossa campanha já do janeiro branco que estamos dando início já já, tá certo? A pasta da saúde, assim, ao lado da educação, são secretarias complexas, que têm um grande número de servidores, que é voltada muito para as classes menos favorecidas. Como é que a senhora imagina fazer uma gestão na saúde de Valença, com todos esses empecilhos e também com todos esses incentivos desafiadores? A gente tem muita gente que contribui. A nossa equipe, ela precisa estar munida de capacidade técnica, de responsabilidade e do querer. Se nós tivermos isso, a gente já tem 80% de fazer o correto. E nós temos, dentro desse número imenso de pessoas, nós temos aqueles que têm a sua forma de trabalhar e tem aqueles que se adequam mais ao serviço público. E a gente vai buscando aqueles que têm aquela questão da simpatia, sabe, com o público. Aqueles que buscam compreender, de fato, a necessidade do outro. Então, é nessa linha. Primeiro, o trabalho coletivo. Aproveitar aqueles que realmente se entregam, se doam. E aí, o resto é trabalhar. Vamos meter a cara e vamos sempre conviver com os problemas. Não vai ser perfeito, Batista. Os problemas sempre vão existir. E nós vamos aprender a conviver e, depois que convivemos, resolvê-los. A gente conhece e resolve. Ou a gente previne para não ter o problema após. É isso, Batista. É com essa vontade de trabalhar no coletivo, com pessoas técnicas, porque nossa equipe está altamente comprometida com o trabalho. E eu faço questão de tê-los ao meu lado para podermos fazer o melhor por valença. Esse é o meu entendimento enquanto está naquela secretaria. E, como eu disse, as críticas, a gente bota ali, tira o proveito delas. Você sabia que as críticas, quando elas vêm com responsabilidade, elas são necessárias, elas até ajudam na gestão. Eu fico feliz quando alguém chega e me mostra algo que precisa melhorar. Aí me dá a solução. Olha que coisa boa. Tu não faz minha crítica, mas tu traz a solução, aí ali tu já está contribuindo. Tu deixa de ser apenas um crítico. Tu vai estar fazendo algo que vai contribuir com o município e com valença. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.